Paul Walker, cujo nome completo era Paul William Walker IV, foi um ator americano nascido em 12 de setembro de 1973 em Glendale, Califórnia. Ele ficou conhecido por seu papel como Brian Alconet na franquia de filmes Velozes e Furiosos. Sua vida foi tragicamente interrompida em 30 de novembro de 2013, em um acidente de carro em Santa Clarita, Califórnia. Walker começou sua carreira como ator ainda jovem, aparecendo em comerciais de televisão e programas de televisão. Ele fez sua estreia no cinema em 1986, no filme Monster in the Closet, mas seu grande avanço ocorreu em 2001 com o filme Velozes e Furiosos, o primeiro filme da franquia. Seu papel como policial disfarçado Brian Alconet se tornou um dos mais conhecidos de sua carreira. Ao longo dos anos, Walker continuou a desempenhar o papel de Brian Alconet em vários filmes da série Velozes e Furiosos, incluindo dois Fast e 2 Furios, 2003, Fast e Furios, 2009, Fast 5, 2011, Fast Furios 6, 2013 e Furios 7, 2015. Além de seu trabalho em Velozes e Furiosos, Walker também atuou em outros filmes, como Ela é Demais, 1999, Timeline, 2003, e Horas Decisivas, 2016. Ele era conhecido por seu estilo descontraído e sorriso cativante, e era muito querido por fãs e colegas de trabalho. Tragicamente, em 30 de novembro de 2013, Walker e seu amigo Roger Rodas estavam em um Porsche Carreira GT quando o veículo colidiu com uma árvore e pegou fogo. Ambos os ocupantes do carro morreram no acidente. A notícia da morte de Walker chocou seus fãs e a comunidade cinematográfica em todo o mundo, levando homenagens e tributos em sua memória. Apesar de sua morte prematura, o legado de Paul Walker como ator e sua contribuição para a franquia Velozes e Furiosos continuam a ser celebrados. Ele era conhecido por seu trabalho filantrópico, e após sua morte, a fundação Reach Out Worldwide foi criada em sua memória para fornecer ajuda humanitária em áreas afetadas por desastres naturais.